Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem com você? Muito bem, senhoras e senhores, eu tenho com minhas mãos uma questão que fala do engenho, do açúcar, sobre a sociedade e o mundo colonial. Vamos ler o texto? Vamos ler a questão? Vamos nessa. Diz assim, ó, o engenho de açúcar pode ser considerado como um recorte representativo do mundo colonial, por conter em seu interior as principais características da sociedade e da economia que se desenvolveram na colônia, como, por exemplo, o quê? Então, ele diz assim, lá dentro do engenho de açúcar, você pode ter o quê? Você pode ter um recorte representativo do mundo colonial. Então, aqui nós teríamos, dentro do engenho, a representação do chamado o quê? chamado mundo colonial, mundo colonial, tá? Muito bem. Então, dentre as principais características da sociedade e da economia se desenvolveram na colônia, como, por exemplo. Então, vamos lá, vamos ver cada uma das alternativas. A letra A. A ampla integração entre os diversos segmentos étnicos da sociedade. Gente, tudo bem, nós sabemos que nós tivemos a miscigenação, mas, volte bem, entre os diversos segmentos étnicos da sociedade, há um certo exagero aqui, né? Há um certo exagero. A ampla integração da ideia de exagero. Não é verdade. Certo? Letra B. A prepoderância da população escrava, principal forma de mundo e obra. Prepoderância da população escrava, principal forma de mundo e obra. Tá. Beleza. Vamos botar uma interrogação. Letra C. Participação direta do capital comercial europeu na produção colonial, através da propriedade dos engenhos. Participação direta do capital comercial europeu na produção colonial, através da propriedade dos engenhos. Valtemeg, e aí? Velho, esse capital comercial europeu, isso aí não, hein? Mas vou deixar em suspense. Vamos criar um suspense aqui nessa questão. Vamos nessa. Letra D, Valtemeg. A ausência de qualquer controle econômico da metrópole, isso aí está errado também. Até porque todo mundo lembra que existia aquele famoso o quê? O famoso pacto colonial. Então, dizer que a ausência de qualquer controle está exagerado. Aqui está exagero. Valtemeg, mas eu tenho duas alternativas nas dúvidas. Bom, vamos para a terceira. A letra E. O controle de toda a economia e dos cargos políticos da sociedade colonial pelos senhores de engenho. Valtemeg, isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Os senhores de engenho, no máximo, eles controlavam o quê, gente? Eles controlavam as chamadas câmaras municipais. Onde eles eram chamados de quê? Onde eles eram chamados de homens bons. Homens bons. Lembram disso? Então, está exagerado aqui também dizer que todos os cargos políticos da sociedade eram controlados pelo seu engenho, pelo rei, pelo governo. Então, está errado isso aqui. Está errado. Portanto, eu tenho duas alternativas. A letra B e a letra C. Vamos voltar para o texto? O engenho de açúcar pode ser considerado um recorte representativo do mundo colonial. Por um contexto interior, as principais características da sociedade e da economia que se desenvolveram na colônia, como, por exemplo, a letra B, Valtemeg, prepoderância da população escrava, principal forma de mundo e obra. E a letra C, Valtemeg, participação direta do capital comercial europeu na produção colonial através da propriedade dos engenhos. Gente, isso não é verdade. Por quê? Porque a propriedade dos engenhos pertencia a quem? Aos colonos. Aos colonos. Agora, claro, nós, de vez em quando, poderia acontecer de algum investidor europeu vir para cá? Sim. Sim. Algum investidor europeu? Sim. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Isso aqui é exceção. Há exemplos do que aconteceu onde? Há exemplos do que aconteceu em Pernambuco. Certo? Com os investimentos holandeses. Em Pernambuco, nós tivemos o elemento holandês. Então, isso aqui não é a regra. A regra é essa daqui, de uma população predominantemente escrava. Prepoderância da população escrava como principal mão de obra. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Caramba, Valtemeg, esse suspense ficou legal. A ideia é essa. Porque no dia da prova, vocês sabem muito bem disso, é natural. Ficarmos em dúvida em duas alternativas. Beleza, senhores? Tchau. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.